. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal do Youtube. Eu sou o Carlos Silo e mais uma vez estou aqui na companhia do meu pai, Miro Silva. Acá estamos nós então para mais uma brincadeira que eu costumo fazer com o meu pai sobre os jogos do Futebol Porto. Se estão bem recordados, o último jogo disputando o dragão já vai lá há um tempinho por causa dos jogos da seleção, dos olhos da Liga dos Campeões, da taça, foi o Porto Portimonense, onde o Futebol Porto venceu por 1-0 com algumas dificuldades, mas acabou de levar de vencida a equipa do Algarve e somando os 3 pontos na competição. O jogo 2 coloca o Futebol Porto e Estoril Praia frente a frente. O Estoril Praia que está a atravessar um mau momento e neste momento é o último classificado. O Futebol Porto com alguns problemas para construir o óculos inicial fruto de lesões. alguns jogadores fundamentais, mas certamente Sérgio Conceição vai conseguir encontrar um 11 que dê o outro e tendo pelo lado vencido o adversário. Sim, sim. Espero que sim, que consiga. Aliás, ele tem que conseguir tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, tem resultado. Portanto, esperamos que a equipa consiga dar mais uma alegria aos adeptos. E mais uma vitória. Lembrando que na próxima quarta terça-feira o Futebol Porto tem mais um jogo importante a contar para os Liga dos Campeões, frente ao Antwerpia. Um jogo que em caso de vitória pode colocar o Futebol Porto uma boa posição para o apuramento para os 8ves. Por isso vamos perceber se vai descansar alguém, se vai poupar os jogadores, se não vai. Mas eu não acredito que Sérgio Conceição apresente sempre a equipa que lhe dê mais garantias para ganhar este jogo. Ah, apresenta sempre uma base, não é? Apresenta sempre uma base que lhe dê garantias. Mas os outros têm as suas oportunidades. Pronto, relativamente ao passatempo, então o meu coração só tem uma cor e és ali branco, vamos então avançar com uma pergunta. E a pergunta de hoje é, nada mais nada menos que... Olha, não fui à escola, pá. Não sei, pá. Está a preparar? Estou a preparar. Ouça a contenção. A contenção. No último confronto entre o Futóculo Porto e o Estrelo Praia, disputado no Estádio de Dragão e a contar para a Liga Portuguesa, o resultado final terminou em 3-2 favorável aos Dragões. Exato. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Nem pensou? Não, mas é... O Futóculo Porto acabou por vencer 3-2. E salveu o golo francisquinho. Não, por acaso acho que não. Não. Isso foi no Estrelo, não foi no Dragão. Ganhou 3-2. É verdade ou é falsa? No Dragão. O último jogo, sim. É verdade. É verdade. É verdade. Posso bloquear a resposta? Posso bloquear. É verdade, sim senhora. Não, então não foi o Chiquinho que marcou. O Chiquinho foi no Estrelo. Então qual foi o resultado no Estrelo? Foi 3-2 também, mas foi no Estrelo. Sim. Foi 3-2. Neste jogo é aqui. O Futóculo Porto acabou de marcar bem cedo por Groídos. Depois sofreu o empate. Ah. Colocou-se novamente em vantagem com um golo de André Franco. Exato. O Futuro do empate outra vez e depois de Taremi marcou o golo de vitória de penalti. Mas foi um Lutero Sofrida. Foi. Exatamente. Mas não foi o Francisco Conceição. Aliás, nem podia ser porque o Francisco Conceição ano passado estava no Ajax e não no Flávio Porto. Ah pois, tens razão. Ano passado foi. Por isso. Vamos lá embora. Hoje é sexta-feira. A chuva não larga e está dando mal tempo. Sexta-feira às oito e um quarto o jogo. Por isso vamos aproveitar agora que parece que parou um bocadinho para ir para o estádio. E... Saudações desportivas. Até à próxima. Saudações desportivas e até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.